E bem ali, onde já tem uma favela de uma comunidade, ali no Jardaré, a gente observa que existe a realidade, uma faixa escura no céu, está sem chover aqui há muito tempo, não há previsão para essa semana e por isso, hoje em São Paulo, em São Paulo, a unidade do ar de São Paulo está em torno do 30%. O ideal é 60%, muito complicado essa situação por aqui. Ok, é que quando eu sou para aqui no Justiça, já já nós voltamos com você, porque aqui na Vila, nós gostaríamos de saber também, que se há seco, para os gestantes, que tipo de exercício é adequado, parece que nós fomos para os dois exercícios, foi criado. É verdade, é verdade, nós falamos agora do ar de seco, é que falou que não há nenhuma possibilidade de quando em quando, alguns cuidados, as gráficas têm que vir até antes de se fazer.